Peterson, o que você acha dessa mudança de Burger King no nome? Você acha que isso vai mudar alguma coisa? Eu acho que aquilo ali, na verdade, é o sintoma, é o sintomático do que eles estão tentando fazer, que é o quê? Transformar a BKBR aqui do Brasil em uma casa de marcas e aí, para isso, é importante você tirar o vínculo do nome de uma das marcas, né? Porque até pouco tempo atrás era só Burger King. E aí a gente teve a adição do Popeyes, que lá fora também é da mesma rede, então até aí tudo bem, o Popeyes era muito incipiente. Quando eu começo a falar de possivelmente comprar dominos, quando eu começo a ver movimentos da IMC, da International Meal Company, talvez, olha, novamente, volto a repostar, sempre que eu falo disso eu gosto de falar que é 100% da minha cabeça, zero de fundamentação, tá? Mas assim, não duvidaria de uma coisa meio fusão IMC, Burger King. Aí eu teria uma quantidade considerável de marcas ali embaixo, certo? Então, assim, quando eu começo a ter esse tipo de movimentação, nada mais natural do que eu ajustar o meu caráter corporativo àquele movimento que eu estou fazendo. E aí a mudança de nome faz total sentido. Volto a reforçar, o nome é categoricamente horrendo. Se não me engano, é ridiculamente muito ruim. Meu Deus do céu, pague alguém. Eu pago a pessoa para mudar aquele nome. Por favor, mude aquilo. Mas assim, tirando o fato de o nome ser categoricamente horrendo, ridículo, trash, a ideia como um todo eu vejo como positiva. Que é o quê? De ir numa direção, de criar ali um guarda-chuva, um umbrella de marcas, onde eu tenho várias operações de fast food. Isso daí me traz um ganho de economia de escala violento. Tem muita coisa que eu posso reaproveitar para várias outras operações. Por exemplo, Burger King fez um investimento cavalar em todo um sistema de lidar com delivery. O token, que reduz violentamente o custo com o pessoal. Já tem restaurante em São Paulo 2, se não me engano, sem nenhuma pessoa atendendo. Você tem o aplicativo que está indo super bem. Desculpa, gente. O aplicativo que está indo super bem. Você tem a parte do digital. Ele tem mais algumas coisas. Não lembro de cabeça tudo. Mas todo esse movimento... Já temos Ghost Kitchen rodando. Está só para entrega. Se eu tenho uma Ghost Kitchen que não atende dois, mas atende dez bandeiras diferentes de restaurante, eu tenho um ganho cavalar na capacidade de escalar aquilo. Mais do que isso. Eu posso ter muito mais Ghost Kitchen do que eu teria normalmente. Por quê? Porque eu tenho uma rede absurdamente maior. de pessoas para atender. Eu atendo uma quantidade da população muito maior. Então, eu tenho conhecimento sobre muito mais gente com dado efetivo das pessoas, através daquele aplicativo, por exemplo, do BK. Não vai mais ser BK. E seria outro. Eu tenho conhecimento de muito, uma gama muito maior de gente. Porque tem muita gente que come no Viena, por exemplo. E aí, chutando Viena, que faz parte da MC ali. Mas que não come Burger King. Que não gosta. Que é uma coisa mais saudável. Ou sei lá o quê. Que gosta mais de comida brasileira normal. Tem muita gente que vai comer num, que não vai comer no outro. Tem muita gente que gosta de pizza, mas não gosta de hambúrguer. Gosta de hambúrguer. Muita gente talvez não, mas... Gosta de hambúrguer, mas não gosta de pizza. Mas o ponto é, eu abraço uma população muito maior, eu tenho muito mais informação, eu consigo ser muito mais produtivo na questão do algoritmo por trás daquilo, no conhecimento do cliente final. Então, eu vejo aquilo ali como sintomático desse tamanhinho pequenininho de uma coisa muito maior que eu acho muito positiva. a outra coisa. Eu vou também... Eu vou também... Obrigado.